Os animais de estimação caíram no gosto dos brasileiros. Cães e gatos são tratados como membros da família e recebem atenção especial no comércio direcionado para eles, os pet shops. Mas esses estabelecimentos precisam seguir algumas regras para evitar a propagação de doenças. Veja. Apesar de o risco de adquirir uma zoonose estar presente em diversos locais, há um estabelecimento específico, onde o cuidado para evitar a transmissão e o contágio é ainda maior. Trata-se do pet shop, ponto dedicado à compra e venda de animais de estimação e também especializado em serviços como banho, tosa e acomodação de diferentes bichos. As normas de prevenção e também de regulamentação dos procedimentos atendem ao estabelecido por diferentes resoluções expedidas pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária. Os cuidados durante a limpeza e acomodação do animal ajudam a evitar a dispersão de micro-organismos e insetos que podem infectar outros bichos, que estejam no mesmo estabelecimento. Para isso, os responsáveis pelos procedimentos devem assegurar, por exemplo, a manutenção da saúde e bem-estar dos animais, o que inclui a disposição das gaiolas em ambientes ventilados e com iluminação natural. Neste estabelecimento, cada bicho ocupa um único espaço, o que contribui para evitar o contágio entre um animal infectado e outro sadio. Outras regras incluem a manutenção das instalações e a higiene, o destino adequado de resíduos e procedimentos específicos a serem tomados pelos profissionais que tratam do animal de estimação. Os pet shops devem ainda estabelecer um programa de controle de pragas e roedores, espécies que podem transmitir diferentes zoonoses, como a leptospirose. O serviço de banho e tosa está sujeito a uma norma específica, a resolução nº 878 do Conselho Federal de Medicina Veterinária, publicada em 2008. Ela regulamenta a fiscalização desses estabelecimentos. Além disso, interessados ou aqueles que tiverem animais de estimação devem ficar atentos. Locais que prestem esse serviço devem possuir um veterinário. Na falta do profissional, o Conselho Federal de Medicina Veterinária poderá intervir e acionar a Polícia Militar e o Ministério Público pela prática de crime ambiental. Recebemos em nosso estúdio o desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, José Antônio Braga. Seja bem-vindo, desembargador. Muito obrigado pela oportunidade, novamente, de dirigir aos telespectadores e também àqueles que acompanham toda a programação do Tribunal de Minas. Muito obrigado. Bom, desembargador, a que sanções estão sujeitos esses estabelecimentos que não seguem as normas de higiene mostradas na matéria? Nós sabemos que todo estabelecimento para funcionar, ele precisa, de além de condições técnicas favoráveis, por exemplo, nós vimos gaiolas, equipamentos, uma edificação bem estruturada, nós precisamos de treinamento dos servidores, dos funcionários e também cumprimento daquelas regras mínimas para o funcionamento. Se assim não for, cabe ao município, a cada município no Brasil, dentro do exercício do seu poder de polícia, de suspender ou assinar um prazo para a correção das irregularidades. Em Belo Horizonte, há uma polêmica sobre a venda de animais no mercado central. É mais eficaz proibir o comércio nesses locais ou talvez impor normas mais rígidas? A tradição na comercialização de aves e pequenos animais, pássaros no mercado central de Belo Horizonte, já é uma tradição. O que é necessário? Nem tanto o mar, nem tanto a terra. Se se proibir, certamente a transferência para outros locais será inevitável. Cabe ao município, e para isso foi muito feliz a iniciativa da vereadora Maria Lúcia Scarpelli, que é então no exercício do seu mandato, ela apresentou um projeto de lei regulamentando essa questão. E houve manifestação popular e há os prós e os contras. Nós sabemos que uma das grandes desvantagens de comercialização desse tipo é a ausência de uma procedência bem regulamentada. Ou seja, às vezes se colocam aves, se colocam cães, gatos, que não se sabe a origem. E qual é a consequência? As pessoas adquirem, e para a tristeza nossa e de todos que gostam de animais, quando há uma doença, a primeira providência é soltar na rua. Aliás, para soltar na rua é sempre prudente a gente lembrar, né? Que com a proximidade das férias escolares em que as famílias viajam, e que vão para o litoral, vão para fazendas, enfim, vão para alguns lugares, Eduardo, é muito comum as pessoas descartarem cães, gatos e até pássaros pelas ruas. Então, eu acho que a gente vai aproveitar essa oportunidade para dizer, se você vai viajar, deixe o seu animal num hotelzinho, deixe a cargo de uma pessoa, de um amigo, de um familiar, mas não solte na rua, porque ele vai sofrer muito, e com certeza as crianças, ao retornarem das férias e não terem o seu animal de estimação, sentirão muito.